Te procuro, homem, no silêncio do sujeito, eu fico no fundo, toda hora espero em ti, revela-te a mim, porque este eu quero o mar, Senhor te quero o mar, Senhor te quero o mar, Senhor te quero o mar. Quero tocar-te a mim, porque este eu quero o mar, Senhor te quero o mar, Senhor te quero o mar... Música... A boa, a boa, a boa, quem quer estar? Por um tango, nada pode me impedir Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero tomar Eu te quero, mas eu te quero Quero ouvir a voz Eu te quero, mas eu te quero Quero ouvir a voz 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 Venho, eu te quero mais Quero tocar de mim A paz eu quero Venho, eu te quero mais Venho, eu te quero mais